O César de Bas, vos amo e vos peço que me auxilie a cuidar dos doentes mentais que me pedirem socorro, o Jesus Cristo, nosso Senhor. O César de Bas, vos amo e vos peço que me auxilie a cuidar dos doentes mentais que me pedirem socorro, o Jesus Cristo, nosso Senhor.